TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Deves, direto do Espaço Cultural Dr. Wilson Deves, tenho a honra de receber pessoas muito especiais, como o Dr. Engro, que vem da Nova Zelândia, Dr. Regis Deves, que é de casa, é um homem que faz parte de todo o staff da clínica Dr. Wilson Deves e também é integrante do programa Opinião em muitas oportunidades. E Dr. Marco Seferin, que faz parte também do staff da clínica e está hoje pela primeira vez no programa Opinião e contamos com ele para outras oportunidades. Nós teremos hoje que ter um tradutor, nós temos uma tradutora especial, que é a Larissa, ela é professora de inglês e já trabalhou muitas vezes com tradução e poderá nos ajudar neste programa com mais qualidade para que entendamos perfeitamente o que o Dr. Engro tem a dizer. Eu quero lembrar os nossos patrocinadores, Clínica Dr. Wilson Deves, Clínica Dr. Bruno Pivato, Lojas Teva, Lojas de Lu, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, Bebidas Fruc, Lojas Sertel, Colégio Madre Bárbara, Casa Nostra, Costaneira e J.A. Expor. É um time bem grande, um time bem poderoso, que só vem contribuir com o programa Opinião e com a TV Informativo, que é onde o Vale se vê. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado, obrigado. É uma honra recebê-los. E eu gostaria de começar pelo anfitrião, que é o Dr. Regis Deves, nosso amigo especialista em sua área, que é uma área muito ligada à questão do otorrinolaringologista, ou certo, não é, Regis? Sim, sim. Regis, primeiro, como é que tu conheceste o teu amigo, o Andrew, que vem da Nova Zelândia? Como é que é essa história? Bem, em 2008 eu tinha uma ideia já de fazer, de ficar um tempo fora do Brasil e eu escolhi a Nova Zelândia, até porque havia um programa do sindicato médico aqui do Estado e acabei indo para Nova Zelândia, para o sul da Nova Zelândia, numa cidade chamada Danida, e lá eu me encontrei no hospital e no departamento de otorrino, de otorrino-alimologia. Aí a gente acabou, eu conheci o Andrew, ele era residente, ele era R4, são quatro anos de otorrino lá, e nós ficamos amigos e sempre ele teve essa, se manifestou interessado em vir um dia acompanhar o nosso serviço, poder ver a cirurgia plástica de face e conhecer o Brasil. O ano passado ele me mandou um e-mail, que ele estava morando nos Estados Unidos, terminando uma outra residência de cirurgia de cabeça e pescoço, que é a especialidade do doutor marco, pedindo se poderia ficar aqui um ano, aqui em Lajado. E aqui ele está agora, né? Nós sugerimos ele ficar um período menor, para avaliar, até porque ele vem de um país de primeiro mundo, então assim, tem a parte sociocultural bem diferenciada, né? A parte econômica bem diferenciada. Quanto tempo ele fica? Ele vai ficar três, ele está um mês aqui, ele vai ficar mais dois meses, aqui conosco, aqui fazendo um selo. Claro. Ele já até explicou do que se trata, né? É uma imersão, tanto cultural como profissional. Isso, e ele tem uma formação, depois a gente pode conversar. Claro. Doutor Andrew, qual a sua formação na Nova Zelândia e também na Califórnia? Ele entrou na universidade aos 18 anos e estudou lá por seis anos. Então, durante quatro anos ele se especializou em várias áreas, como neuropediatria e otorrinopediatria. E então, para se especializar em otorrinopediatria, você faz mais cinco anos, além disso. Então, foi dez anos desde que eu terminou, ou graduou de escola médica, que eu me tornou um especialista em otorrinopediatria. Ele demorou dez anos para tomar toda a graduação e se encontrar onde se encontra hoje. Por que lajeado? Por que Brasil? Por causa do Dr. Regis Davis? Por que você escolheu este país e este cidade? Ah, então, eu conheci a Hedges em Nova Zelândia, e então, foi uma ótima chance de vir ao Brasil. E o pai dele é muito famoso e bem conhecido, tem uma ótima reputação. Quando ele conheceu a Hedges na Nova Zelândia, ele já conhecia a reputação do pai do Dr. Regis. E lá, então, ele viu que era uma ótima oportunidade de viajar através dos oceanos. E como ele já ia para a América, vir para o Brasil seria uma coisa muito boa de se fazer. Nós recebemos muitas pessoas no mundo inteiro na clínica do Dr. Wilson Davis. Você é mais um destes estrangeiros que vem a esta casa. O que pretende receber, aprender ou contribuir aqui? Nós geralmente temos muitas pessoas estrangeiras aqui no clínico. Você também é uma dessas pessoas. Então, o que você deseja fazer aqui, ser um estrangeiro em nosso país? O que eu desejo fazer? Eu tento aprender o que eu puder do Dr. Davis. Ele pretende trabalhar bastante com o Dr. Regis e nos momentos em que não estiver trabalhando, ele vai tomar bastante chope e conhecer as churrascarias da região. Depois eu continuo fazendo outras perguntas para o Dr. Enzo, até porque estão aqui três homens que trabalham algo que é tão essencial e, diríamos, a instância última da expressão do ser humano, que é a face a partir do pescoço. Dr. Marco, tu és um homem que está neste staff da clínica do Dr. Wilson Davis e como está vendo a tua área exatamente nos dias de hoje, para que nós possamos introduzir esta conversa. Como tu vês essa expressão da necessidade, cabeça-pescoço, que é a tua especialização na clínica do Dr. Wilson Davis? A cabeça-pescoço, ela surgiu no momento em que tu precisa de uma diferenciação na otorrinolaringologia. Então, é uma área muito específica, atuar com câncer, a cabeça-pescoço, tu atua com câncer de laringe, de tireoide, e é muita informação, assim, para um otorrinolaringologista, e a anatomia do pescoço é bem reservada. Então, antigamente, o otorrinolaringologista, ele atuava nessa área, mas essa é uma especialidade, dá para se dizer, recente, que começou a introdução nos Estados Unidos, Head and Neck Surgery, e passou aqui para o Brasil também. Mas muitas áreas, muitos países atuam como otorrinolaringologistas, eles fazem a parte de cirurgia de cabeça-pescoço. Tu, essencialmente, trabalhas também com questões ligadas à dor, a demandas que machucam todo o ser, sua personalidade, sua aparência, sua psicologia controversa nesse momento. É necessário, além de toda uma habilidade na área que pratica, na especialização que tem, uma habilidade psicológica também? Com certeza, com certeza. Toda a tua formação, porque o cirurgião de cabeça-pescoço, ele faz os seis anos de medicina, faz mais dois anos de cirurgia geral, e mais dois anos de cirurgia de cabeça-pescoço. Aqui no Estado, só tem, na região sul toda, só tem uma vaga de residência, que é na Santa Casa de Porto Alegre. Então, tu tem toda essa formação oncológica durante a residência. Como tratar o paciente, como atender um paciente oncológico, que, para muitos médicos, é uma situação bem difícil. Tu informar, por exemplo, tu informar para o paciente que ele tem câncer. Como é que tu vai chegar ali? Como é que tu vai abordar? Ou como é que tu vai dizer para um paciente que não tem mais o que fazer? Tu tem que usar meios para isso, para não deixar ele pior do que ele está mentalmente. Eu depois gostaria de trabalhar, até que, porque é uma questão psicológica e filosófica, a questão da potência, no sentido de quando tu disseste, mas isso deixaremos um pouco para mais adiante, não tem mais o que fazer. Eu queria tentar, depois, entender como é o sentimento, o que passa com o marco neste momento, e o que isso significa, talvez, ali está o limite do conhecimento, mas um pouco mais adiante. Regis Davis, trabalha de estar sempre correndo. Inclusive, esses dias, numa das gravações, eu pudesse estar atendendo pacientes. Tu achas que a tua área, cada vez mais, tem demandas, ou se tem mais problemas, ou as pessoas procuram mais um especialista do que procuravam tempos atrás? Acho que as duas coisas que têm acontecido, aumentou a população, as vagas na área de otorrino, nas universidades, nos serviços que treinam o otorrino, elas se mantêm sem um crescimento. E, assim, as pessoas, elas têm, as próprias pessoas, elas têm, talvez, verificado, até, talvez, pela questão de estarem mais informadas, de que, talvez, o seu problema é melhor ir atrás de um especialista do que, talvez, um outro colega que tenha um conhecimento mais generalista. provavelmente, essa é a explicação de cada vez terem mais pacientes nos consultórios dos especialistas. Doutor Andrew, como está a otorrino-leringologia e a questão de cabeça-pescoço na Nova Zelândia? Na Nova Zelândia, existe muito câncer de pescoço e cabeça porque a alta taxa de fumantes é procedente. Se há muito câncer de pescoço e cabeça, quais são os processos científicos de pesquisa, como está todo o desenvolvimento desta área da medicina na Nova Zelândia? E como está a área de pesquisa com o cancero de HADNAH que está acontecendo na Nova Zelândia? A pesquisa não está quase tão grande quanto na América, e é por isso que eu fui para a América, para que eu pudesse aprender o suficiente quanto pudesse, e usar a pesquisa também. Mas está começando na Nova Zelândia e está ficando maior, então, está ficando mais e mais em todo o mundo, em relação à pesquisa. A pesquisa nessa área está crescendo cada vez mais com a influência das pesquisas nos Estados Unidos. E ele tem se proposto a ajudar cada vez mais para que isso cresça. Os maiores desafios, Marco, talvez não estejam necessariamente na habilidade do médico, na habilidade de cirurgião, na habilidade do diagnóstico, do tratamento a ser colocado. Talvez o maior desafio esteja numa rede, principalmente no Brasil, numa rede que dê conta de tudo o que se conhece, de tudo o que se aprendeu, de tudo o que se é possível fazer. Ou seja, nós falamos também de uma questão logística, de uma questão operacional, de fato, como tratar pacientes. Digo isso, por quê? Gostaria de saber se há, sim, diferenças consideráveis num tratamento privado para um tratamento de saúde pública nesta área. Assim, Ina, o tratamento privado, na verdade, não considero que tenha diferença para o tratamento de saúde pública. Eu tenho todos os materiais disponíveis para cirurgia, tanto na parte privada quanto na parte de saúde pública. Eu acredito que a parte de saúde no Brasil, não se conheceu. Muito obrigado.